Os buracos por toda a cidade, a gente pode observar as imagens aqui ao lado desses buracos que a gente percorreu a cidade para poder ver como que está a situação. Buracos e mais buracos que atrapalham e muito os motoristas. Aqui na Fátima Porto não é diferente. A gente pode observar aqui a situação como que está aqui na Fátima Porto e também em toda a extensão da Fátima Porto que também vive aí com os buracos. São diversos danos que os buracos têm provocado nos veículos e como consequência o dinheiro sai do bolso do dono. Está complicado, principalmente aqui nessa Fátima Porto, essa parte aqui está intransitável. Estou vendo dia de chuva, a gente não vê os buracos, aí quebra moto, está complicado. O que mais acontece é a questão do defeito do carro, porque a gente ficou muito satisfeito com a obra que foi feita aqui, mas o nosso intuito era andar sem buracos. A vontade nossa é que tivesse tudo recapiado. Se for só aqui, mas infelizmente a cidade está sendo muito prejudicada. Já passou da hora do prefeito arrumar isso aqui, o comércio aqui tem tempo que atrapalhou o comércio dos comerciantes. Agora terminou de arrumar o corgo e o prefeito acaba de arrumar isso aqui porque está passando da hora. Não tem condição de andar aqui não. A gente está vendo aqui agora o SAMU passando e tendo dificuldade também. Pois é, isso é um absurdo. Está passando da hora de arrumar isso aqui. Por que o prefeito não põe as máquinas a trabalhar e arrumar isso aqui? Buraco aqui no Fátima Porto também pela cidade inteira, né? É, está na cidade inteira. Agora a Fátima Porto aqui já passou da hora.